Olha a situação que a gente vê, vocês vão aonde? Saiu o apoio? O que que é isso, cara? Olha, eu vou te contar pra você, cara. Ô, Chad, você achou que você ia vir aqui e não ia arrumar rolo, né? É um tonto. Olha como é que tá agarradinho, rapaz. Parece o Debiloy naquele filme. Melhor lugar do pedal aqui, ó. Bom dia. Hoje é legal. Hoje é domingo, é dia de juntar a galera pra ir pedalar. E curtir as delícias do pedal. Curtir aí o que o pedal nos oferece. Hoje é um pedalzinho diferenciado, a galera tá chegando aí já. Bom dia, avô. Ia destrear a camisa nova do grupo Marcha Lenta. Olha lá, um bicho preguiça aqui, ó. E o mais importante de tudo, depois do pedal, é dia de comer. Olha, Alex, fala aí. É dia de comer. O Chad já tá fazendo lá aquela presa. Tá fazendo, olha lá o Chad. Olha lá o desgraçado, ainda meio difícil aqui. Que que é isso? Pô, você não devia estar lá preparando a comida pra nós, não? Pô, ele pegou... A cachaçada, mais tarde. A cachaçada, né? Que o objetivo principal é voltar e comer, filhão. Será que ela veio mesmo? O cara, em vez de lá, fazer a comida pro pessoal depois do pedal, ele vem aqui ver como é que tá as coisas. Pelo amor de Deus, viu? Olha, vou te falar um negócio. Mas a ideia é essa. O negócio é pedalar, é curtir, juntar uma galera das antigas aí que a gente não se vê. E curtir as amizades. O percurso hoje não é muito grande, porque o objetivo principal é comer. A comida que o Chad tá preparando pra nós, mas... O Chad, você poderia ter vindo de bicicleta, pelo menos. Não, bicicleta em casa, velho. A graça da polícia. O cara não toma jeito. Foi um dos maiores ciclistas da cidade já. Agora tá aposentado, tá na de vida. Tá que nem eu. Pedala. Pedala. Ele pedala. É que ele vai fazer a comida hoje pra nós. Vambora. Que que foi? Gordinho, o Omar. O que que você quer? Cadê o Omar? O Omar? É. O Omar tá ali no meio. Ele acha que pedala, mas não pedala. Pedala porra menos, cara. Só enrola, só. O Omar só veio aqui pra fazer gracinha. Só pra fazer gracinha. Só pra fazer gracinha. A galera tá chegando já. O Omar. Já, já, daqui a pouquinho a gente sai. E depois do pedal a gente vai lá fazer um... Comer e beber. Que é o que nós gosta. Quatro metros de idão, hein? Ah, como eu tinha falado, hoje é dia de pedalar. Sérgio, tudo bom? Cadê a Carla? A Carla tem possibilitado de vir. E o Carlão? O Carlão não precisa ter. O Carlão não. Ele não tá com problema lá. Não, eu sei como é que é. Mas, ó. Hoje é dia de estrear a camisa nova, né? Vocês tão bonitinhos? Vem o modelo. Tira aí. Vamos mostrar aqui. Só modelo aí. Não é a na situação. Só modelo. Olha, pedal marcha lenta. Olha só que... Pô, bonita a camisa, né, cara? Parece muito nova. Sabe o que é engraçado? A gente tava... Tava fazendo o leal da camisa. A gente falava assim. Vamos colocar um lince. Vamos colocar um leão na coisa, né? Vamos colocar uma águia, né? Não. Não. Vamos colocar um bicho preguiça. Aí, ó. Porque... Ah, é... É o que representa, né? É, é... É, ó. Me fala, o mascote mesmo. É o mascote. É marcha lenta, bicho preguiça. A gente só termina quando acaba. Acaba. Acaba, né? Porque a gente não tem pressa. Não tem. Não tem pressa de chegar. Tem. O negócio é chegar. Tem que ter uma portadela. Tem que ter uma padaria. A padaria. O principal objetivo é chegar. Chegar. Corta o tempo, né? Corta o tempo, né? Corta o tempo. Né, dona Gérdia? Fala pra nós. Se não tiver coxinha... Se não tiver coxinha e comida, né? Nem volta. O principal objetivo não é chegar? Chegar. É chegar. É chegar. É chegar. É chegar. É chegar. É chegar. Não podemos deixar de curtir. Bora, galera. Tá chegando. Galera, tá chegando. Olha o Pedro aqui, ó. Ô Pedro, você descobriu que ia ter comida hoje e veio também, né? Não, não. Eu sou o iniciante. Vai ter comida hoje. Vai ter comida hoje. Vai ter comida hoje. Não, todo mundo veio e vai ter comida hoje. Pode, não mente não, Pedro. É verdade. É gostoso. É gostoso. Só vem porque é pro iniciante, né? Ele vem no lugar certo. Porque aqui é nóis, é nóis. Eu que iniciar. Olha o porte do atleta. O iniciante aqui não tem nada, não, rapaz. Vai nessa. Vai me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Olá, bom dia. Tudo bem? Bom dia. A gente pode saber onde vocês vão? Olha, no campo alto. No campo alto? Tá achando que é uma surpresa. Não é não. Hoje é... Não, olha o sol. Tá quente já. Tá na tela e sol. Mas todo mundo no campo alto, né? Vai comer? Claro, claro. Vai comer ninguém vai, não, né? Esse negócio. Todo mundo de dieta, né? É verdade. Ela que tá treinando escondido. Não tô treinando escondido, não. Não tô treinando escondido, não. Para com isso. É louco. Pessoal, tudo sério, ó. Mas, ó. Ela falou que tem comida de onde, gente? Mas é mentira. É mentira. É mentira. É mentira. E lá e um pouquinho de água aí. E olha lá. Você tá bom? Qual que é o percurso hoje? O percurso hoje é no máximo 20km. Mas quantas vendas vai ter para entrar uma cerveja? Não, a agenda principal é no final. Ah, então a hidratação é só no fim, ó. O circo tá armado pro final hoje. É lá mesmo que nós vamos parar. Então, você só pode fazer uma perguntinha? Faz. Por que que eu nunca preciso colocar eu e meio quilo junto no mesmo vídeo? Você tem medo que começa a faltar arte? Não, porque bate o nariz da câmera. Também. Eu vou processar essa teoria no caminho, depois eu vou ensinar. Faz, hein? Que uma porra, né? Eu queria deixar registrado aqui. Eu vou falar com ele ali, viu? O Vinilton, o Alex. O cara tá em lua de mel, você mandou uma Kombi pra fazer apoio pra ele. Eu acho que ele tá trabalhando. Quando ele foi casar, eu liguei umas cinco vezes que ele disse que ele ia casar. Mas eu tentei ajudar, né? Eu vou lá pegar o testemunho dele. Fala aí, Alex. É sacanagem ou não é? Sacanagem. Sacanagem. Mas não, faz parte. Todo mundo na casa dele é uma família. Tem que ver se é família mesmo ou não, não é? Não. Agora eu senti firmeza. Eu vou lá, a mulher dele vai querer pegar o de porrada. Mas vou atravessar, vou falar com ele ali? Eu vou. Filma ali. Ó. O Vinilton, fala um negócio pra mim. Você que vai dirigir a Kombi, né? É. Você casou ontem e o Alex arrumou uma Kombi pra você dirigir? Como isso pra uma recente esposa? Pode falar. Já não deu um atrito de noite? Já deu uma porrada nele já, não? Não, ainda não. Ainda não, né? Mas o que é isso, Vinilton? Não deu tempo. Não deu tempo de dormir. O que é isso, viu? É, Alex já. Ó, mas não deixa folgar, não, hein? Não deixa folgar, não. Vambora. Ó, olha a situação que a gente vê. Vocês vão, ó. Vocês vão aonde? Saiu apoio? O que é isso, cara? Olha, eu vou te contar pra você, cara. Ó, o Chet. Você veio? Você achou que você ia vir aqui? Não ia arrumar rolo, né? É um tonto. Olha como é que tá agarradinho, rapaz. Olha como é que ficou. Parece o Debiloy naquele filme. Melhor lugar de pegar o... E aí, você vai vir aqui. Não importa o que é que você vai. Destino unknown. Eu não me importe onde o motor está. Porque quando eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Olha onde as pessoas? Eu quero o sabor do bom. Eu quero, 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 eu quero Se inscreva no canal 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 É isso aí, tamo no trecho Dá uma paradinha, orienta a galera O importante é que eu sempre falo É curtir a bicicleta de qualquer Arrumar uma desculpa e curtir a bicicleta Juntar os amigos, dar o rolê pro meio da natureza É isso aí E vamos continuando aí E vou continuando que a galera tá chegando Isso aí galera, bora Vai em cima lá Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau